Pega a visão rapaziada, vídeo novo se iniciando, eu tô Guro na área, tamo aqui na loja de carros, eu vou, tô correndo na busca aí pra trocar o meu carro, né, me interessei por alguns carros que eu vi na internet, eu queria a opinião de vocês, o que vocês acham, a Q3 ela é muito boa, muito boa, é um dos melhores carros que eu já andei, mas ela peca no porta-mala, pega nessa Volvo Trator Família, né, Félix, gostei muito, mano, poderia ser um carro nossa família aí, né, eu falei que eu não ia pegar um carro tiozão, mas pelo tanto que a gente tá viajando, pelo tanto que a gente tá andando por aí, eu já tô pensando num carro mais família, né, mas me interessei muito nessa Q5, mano, caralho, muito foda essa Q5, velho, V6, o único B.O. é o valor, né, Félix, 300 pila, massa, é o puro, mano, ó o Volvozão, mano, o banco caramelo, o Volvozão, hein, qual que é a diferença dessa pra outra Volvo? Isso aqui é menor, né? Então, já vou botar a XC 40, 60 e 90. Essa é? É a 60 intermediária, aquela 90, eu tô com sete lugares, é um pouco maior, viu? E aquela lá é blindada, assim, como é? Pega a visão, mano. Aquela tá usando o TG é muito grande, essa aqui é o ideal. Lá na tua viagem, vovuzão pesado, mano. O que vocês acham, Félix? Olha uma ligadinha nela, hein? Olha onde é o botão de ligada. Aqui, ó. Aqui? Só girar. 2019, qual o valor dos carros? Pendeu por... 267. 260 pau, é um Volvo, Félix, o que vocês acham? Até tão... Gostei muito desse carro, mano. Q5, velho, pro dia a dia. A galera usa esse carro pro dia a dia, não, né? 26, mano. Deve beber igual... Ah, sim. Ela vai beber um pouco mais aqui. Ah, bacana. Mas dá pra usar. Porque ela não tava muito pesada, né? O legal dela é o porta-mala, galera. É bem maior do que o da Q3, velho. É maior um pouco, mas é maior, bem maior. Eu tinha um carrinho aqui que era tão caro, uma RS Q3. Caralho, mas aí é muito... Anda muito esse carro, né? Anda bastante. Nós vendemos por um... 170. Que ano? 2015, com 30 na carreira. Caraca. Eu gostei dessa Q5 aqui, mano. Tetão. Mas eu queria um carro com interior mais tchan, mais... Não sei, Félix, o que vocês acham? Q5 embaçada, mano. Olha isso. Olha esse Volvo, galera. É um carro mais tiozão. Pega a visão. O que vocês acharam, mano? Tetão solar blindado, mano. Pro nosso dia-a-dia aí. Olha o carro dele aqui, cara. Pega a visão, galera. O Volvozão. Blindado. Painelzão top. Eu tava buscando algo no interior do Caramelo, né? Mas olha o tetão. Onde? Vamos. Vamos ver como que é o interior dele. Adachi, você tá lá? Acho que tá lá. Tá, né? Tá, né? Tá. Tá. Vou usar o Volvo. Bem mais digital que a Q3. O problema é que é duas Q3 esse carro, né, Félix? Eu não... Ele falou que tá 267, parece. O que vocês acham? Tem só com pés aqui, Félix, da Jeep. Queria a opinião de vocês, né? Tô vendo, não tô me interessado. Eu quero um carro espaçoso. Trator, a Q3, mano. É um carro que... É o carro que eu sou fã. Então, a gente não pode sair de um carro que é fã pra um carro, né, que vai deixar a gente na mão. Quer um carro com teto ou algo do tipo. Teto igual a Q3. Então, a gente tem algumas opções aí. Eu queria que o carro é SUV, né? Mano, sou apaixonado pela Q3, velho. Apaixonadaço. E não sei qual carro eu pegaria, Félix. Tamo aí, tamo vendo. Sei que surgiu o interesse de trocar. Não queria investir muito, né? Vamos ver quanto tá a tabela dele ali agora. Vou puxar. Esses carros aqui é legal, mano. Mas não sei se é um carro pro dia a dia, né? É um carro 2012, né, Félix. Foge um pouco. A Q3, é, mano. Sou fã, Félix. Mas surgiu o interesse. Mas eu vi que os carros subiu, mano. Em pandemia os carros subiu, velho. Vamos ver quanto tá o meu carro. Acho que subiu o preço, hein. Rapaziada, tô finalizando o vídeo, né? Hoje eu fui em busca de alguns carros aí. Inclusive eu trouxe algum carro pra testar aqui, um test drive. Pra ser o meu carro do dia a dia, né? E eu tava vendo a Q3 revendo. É um carro que, na época, eu paguei 100 mil reais. Hoje aumentou. Tá uns 105, 110. Eu tava vendo os carros, mano. Tá tipo tudo 200, 250, 300. E não é três vezes melhor que a Q3, tá ligado? A Q3 é um baita carro custo-benefício que eu tenho, né? Eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês qual carro entraria com a Q3 aí pra gente utilizar no nosso dia a dia, cara. Pensem em vários, né? Uma Hilux, uma Macan, uma X6, uma Q3, uma Q5, uma Q8. Fica fora da realidade. Um carro entre 2015 e 2017, 2018, né? Pra não ser um carro tão rodado. Queria que vocês deixassem a opinião de vocês. E a gente tem alguns sonhos, né? Não tem o sonho de ter uma Porsche. Não tem o sonho de ter um... De ter a pura, né? Que é... Nossa lamba. Vou correr atrás dela, mano. É a meta. É a meta. E com esse mundo se acabando, cada vez mais tá ficando... O tempo tá passando muito rápido. Então vamos meter macho, vamos trabalhar. E ter bens, né? Não significa ser desumilde, pelo contrário. É a realização de sonhos. É a consequência do trabalho. É a consequência de fazer o que ama, né? E monetizar isso. Tá tudo isso explicado no meu Telegram. Então, galera, todas as conquistas minhas é baseada no meu Telegram. Então, tá na descrição dos vídeos aí. Queria agradecer todo mundo que tá acompanhando. Todo mundo que tá junto. Fiderize e deixe a opinião de vocês desses carros que eu vi hoje. Amanhã sobe um vídeo dos carros que eu vi. É depois desse vídeo aqui. Tchau. Tchau.